Olá pessoal, vamos aqui detalhar quais são os itens que compõem a trava eletromagnética para as portas sociais PPA modelo Tori e Bona na versão única 220. Então os senhores vão receber a trava propriamente dita, com já os parafusos para receber o cabo de aço que vai tracionar o êmbolo nesta alavanca, pode ser mudada de lado, invertendo esse suporte para o outro lado conforme posição de instalação. Além da trava que tem um único pino, os senhores vão receber o cabo de aço, propriamente, que funciona da seguinte maneira vai estar fixado a parede e, nesta posição, trava funcionando, nesta posição, trava em manual. Ela fica na parede pelo lado interno para o caso de falta de energia elétrica. Fora isso, nós temos aqui os suportes e os calços para montagem. Este é a alavanca, o suporte é cantoneira, que vai ser conectada ao pino da trava desta forma, ok? Ela vai vir aqui e vai fazer a conexão por pressão aqui, beleza? Quem vai alinhar essa peça com o pino da trava? Os calços que os senhores recebem junto com a trava, mais parafusos, arruelas, mola e trava do cabo de aço. Suporte para fixação na calha. Agora nós vamos proceder com a montagem no próximo vídeo.